Música Termina assim este 15º programa da TVCF Em nome de toda a equipa e da escola agradecemos a vossa visita e pedimos que divulguem junto de familiares e amigos os nossos programas publicados no site da CEF e no portal Youtube Centro de Estudos de Fátima Ano Letivo 2013-2014 Estão abertas as inscrições para os alunos do 5º ao 12º anos e ensino profissional Vem também fazer parte da grande família do CEF Música Música Música